Primeiro, a vontade de querer mudar. Eu acho que isso faz com que qualquer pessoa sopere barreiras, desafios, distância para que possa buscar um caminho melhor e um futuro melhor. Buscar algo melhor, independente de ser rico ou pobre, estar feliz. Isso é importante, isso é fundamental para qualquer ser humano. Estar feliz. A felicidade deve ser compartilhada, não é um segredo que deve ter ficado com uma pessoa só. Todos têm o direito de ser feliz. Obrigado.